Sucesso meu parceiro cachorro do brega A autoria dele cachorro, vamos Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim Oh meu amor não faz assim Sucesso cachorro Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Oh meu amor não faz assim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Oh meu amor não faz assim